Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo! Como vocês estão? Estão orando muito nesta Semana Santa. Eu sou ateu, não estou orando. Inclusive ontem, quem é meu amigo no Facebook, quem não é, por favor, Mércio querido lá no Facebook, só solicitar lá que eu aceito todo mundo. É a Casa da Mãe Joana, no Twitter, arroba Sorim Mércio. E ontem postei lá que na sinuca virtual, a Lua Jordana Aguiar, que é um frequentador do Boteco, que joga sinuca aí também virtual, eu ganhei de Jesus. Eu ganhei de Jesus. Muito coincidência, né? Eu estava jogando lá com um cara e apareceu lá. Jesus. Aí eu ganhei de Jesus e ainda dei uma trollada, né? Na hora que ele pediu revanche, eu ignorei e saí fora. Deixei pra lá, essa porra. Aí printei a tela e postei no Facebook e no Twitter. Ninguém diz, ninguém diria que eu tenho 45 anos de idade, quase 46. Ou 46 já. Não, faço 46 esse ano. Mas enfim, vamos ao programa de hoje. Falando só, era pra eu ter falado ontem, né? Mas aquela coisa que eu falei, que teve muita gente comentando que o... Que o Zé Ricardo tinha sido inovador, tinha sido ousado, né? Inclusive teve um cara no Twitter que ficou meio puto comigo. Porque ele falou que eu... Que ousadia, o que ele fez? Eu falei, não, eu não falei porra, não. Eu vi isso em algum lugar. Li um texto muito bem escrito, por sinal e tal. Não ficou puto comigo. Mas aí, aquela coisa que eu falei de passar da ousadia, idiota, só por causa do resultado do jogo. Se o Flamengo tivesse jogado até melhor do que ele jogou, mas tivesse perdido, ninguém ia estar falando que era ousado, né? Mas enfim, ia estar falando que era imbecil, idiota, inventor. O Marcelo Santini, que é um frequentador muito assíduo do Boteco. Um abraço, Marcelo. Ele falou que ele dá aula em Vila Isabel. E quando saiu a escalação, os alunos dele já estavam todo mundo já caindo de pau, né? Ah, burro, idiota, imbecil e tal. Ele deu a aula dele, saiu que chegou no bar, que o Flamengo estava ganhando o jogo. No bar, não as mesmas pessoas, mas a nação em si, né? Ele viu uma parte da nação xingando o Zé Ricardo quando saiu a escalação. Pouco depois, quando chegou ao bar, falou que ele estava ganhando. Viu outra parte da nação. Somos todos parte da mesma nação. Elogiando, falou que o Zé Ricardo é foda. Mas é foda, né? É uma galera muito mime meu. Vou te contar um negócio. Mas eu estou vendo uma série 13 Reasons Why na Netflix, né? Que é maneirinha, tá razoável, mais ou menos. Até agora eu vi três episódios, mais ou menos. Eu comentei com a minha esposa que aquela série é a série da torcida do Flamengo. Porque são uns adolescentes com mimimi do caralho, sabe? Uma babaquia, sabe? É parada sobre bullying. Qualquer coisa, o nego chora, se descabela, quer morrer, quer escutar música triste. É uma viadagem do caralho. Mas, enfim, chocolatezinho, comentei chocolatezinho da Páscoa. Quem sabe, na situação melhorava, no ano que vem, um bom presente de Páscoa pra vocês, né? Um chocolatezinho, um sorteio e tal. Então, quando eu escrevia no blog, no blog lá no site oficial do Flamengo, tinha umas premiações, tinha umas brincadeiras que eu chamava de brincadeiras toscas, que era uma parada assim, ah, é... Em que jogo do mês o Flamengo vai marcar o seu sexto gol, né? Aí quem chegasse mais perto, quem acertasse passava pra uma próxima fase e tal, e no final tinha um brinde. Vamos ver. Assim que minha situação melhorar, e há de melhorar em breve, que eu já estou providenciando, vai rolar uns brindes aqui, tanto na versão literária, tanto na versão audiovisual, quanto na versão literária. E já falei demais, vamos voltar ao assunto, né? Estou falando um vídeo sobre o próprio canal. Notícias, o filho do Runco partiu, né? O Runco já tinha saído. O filho do Runco ficou puto. Puto! Puto da vida! Porque não foi ele que operou o Diego. Aí ele vazou. E teve uma troca de farpas. Eu não sei nem se rolou uma troca de farpas ao vivo, ou mais através da imprensa mesmo. O doutor Márcio Tanuri criticando a reação. Entendendo a posição dele de querer sair, mas que o Márcio Tanuri tinha escolhido o melhor profissional para operar o Diego e tal. Enfim, um barraco desnecessário, mas o filho do Runco já tinha saído. O filho do Runco partiu também. Decorrente disso... Decorrente disso não, daqui a pouco o filho do Runco vai vir aqui bater em mim. A cirurgia foi bem. Falta a educação que estava comendo, né? Eu peguei para fazer uma gracinha comendo, mas é uma merda. Não vou comer não. Tem até mais uns abertos aí que eu vou até mostrar. Não vou comer mais não. Ficou uma merda para falar. Bem que o... Quem foi? Teve um cara que foi demitido da Globo uma vez, que estava comendo biscoito quando entrou no ar. O Fernando Vanucci. Mas, enfim, vida de rico é boa, né? A cirurgia foi bem. Ele machucou na quarta, já operou, já vai começar o processo de recuperação na segunda. A vida de rico é uma maravilha, né? A gente que é pobre, quando machuca, eu particularmente machuquei o joelho esquerdo feio em 2010, num show do Matanza. Aí fui protelando, protelando, protelando. Acabou que eu não fiz porra nenhuma. De vez em quando, quando eu estou de skate, ainda o joelho me lembra que está machucado. Mas a vida de rico é outra coisa, né? O Diego já está operado. Vinícius Júnior fez dois gols na vitória do Flamengo, sobre um bom sucesso por 8 a 0 na Taça Guanabara do Sub-20. O Flamengo está classificado para a semifinal. Eu tinha lido na matéria que seria o Vasco Fluminense, e que isso seria definido no domingo. Mas, num grupo de WhatsApp meu, de pessoas muitíssimo bem informadas sobre o Flamengo, o pessoal estava falando lá que já está decidido que é contra o Vasco. não sei, mas enfim, tanto faz. O detalhe é que realmente também parece que a galera da base sofre com ter que aturar esses jogos contra a Nanicada aí, né? Porra, 8 a 0. Mas é foda, né? Se os times de cima já não tem... Por exemplo, o time do Bangu. O time do Bangu, né? O Lou Cabreiro, ainda bem que o Lou Cabreiro se livrou disso, é uma, assim, uma droga, né? Muitos momentos parecem futebol amador. Imagina as divisões de base do Bangu. Deve ser uma catástrofe. Os moleques não devem ter nem bola para treinar. Mas, enfim, esse é o detalhe. Flamengo passeando aí, ganhando de 8 a 0, 8 a 0. A maior goleada que eu já vi o Flamengo aplicar ao vivo foi 8 a 1, num campeonato, sei lá, um carinho ou quente, sei lá de que ano. Esse jogo foi na Gávea contra Nova Cidade, que eu vi ao vivo, né? Deve ter tido uma goleada maior. Aí o Vitinho, tem um amigo meu, um doente, que outro dia o Nego estava pesquisando, ele enumerou, assim, os jogos e quanto foi de todas as vezes que o Flamengo fez mosaico no Maracanã. Parada absurda. Aliás, eu vou guardar esses dados próximo que o time tiver mosaico, porque a torcida do Flamengo briga por qualquer coisa, né? No último jogo eu vi o Nego no Twitter discutir, dizendo que não era para ter mosaico porra nenhuma, que não sei o que o Nego pensa ali, o Nego arruma sempre um motivo para brigar. Mas aí ele tem os dados, ele sabe. Ele tem os dados, não. Ele não tem nada notado. Ele sabe que ele é um maníaco. Ele sabe muita coisa da história do Flamengo. Inclusive, sabe isso. Todas as vezes o Flamengo fez mosaico. E quanto foram os jogos, da próxima vez que tiver coisa de armar mosaico, que, aliás, eu sou um merda, eu deveria pegar minha filmadora, me inscrever para ajudar no mosaico, e ir lá filmar, passar a madrugada lá ajudando e filmando. Mas é um projeto. Então, vamos lá. No GE, no GE teve... Pessoal, assim, do canal ficar incomodado, que eu fico falando sempre das coisas do GE, mas é onde eu busco, né? É onde eu trabalho, entre aspas, já que eu não recebo, porque eu tenho um blog lá. É onde eu busco informações. Às vezes até entro lá no lance, no aula. Mas eu busco, basicamente, no Google Esporte.com, que é a minha casa na internet, além do site Falando de Flamengo. Nós estamos falando de uma enquete lá, rolou uma enquete para ver quem deve ser o substituto do Diego, né? Vai ficar aí... Ele volta a treinar entre 4 e 6 semanas, tomara que seja 4. E aí o Ederson ganhou outros nomes que estavam na votação. O Conca não estava na votação, mas ficou o Ederson em primeiro, Paquetá em segundo, Banco Ejo em terceiro, Trauco. Trauco está com a moral do caralho, hein? O Maluco chegou agora para jogar na lateral. E assim, só o do nome dele já ser lembrado, já ser cogitado para atuar no lugar do Diego, quando o Diego se ausenta, já é uma moral foda, né? Porque ele entrou lá, Zé Ricardo fez... Aí vocês escolham aí, né? Ou a ousadia, ou a invencionice de botar o Trauco mais avançado. Como ganhou, todo mundo vai falar que é ousadia. E aí ele deu conta do recado bem, né? Com bons passes para o nosso glorioso guerreiro. Então ele aparece em quarto, apareceu em quarto, na votação, e em quinto, na lanterna, que eu não sei nem quem botar o nome dele, o Matheus Sávio. Confesso que eu tenho uma ligeira implicância com o Matheus Sávio. Tomara que ele em campo acabe mudando esta minha opinião. Por falar em enquete, por falar em enquete, Cartola está chegando aí. Inclusive vai ter... vai ter a Liga do Boteco, se vai ter prêmio, depende das minhas condições financeiras em breve, espero que se resolva. Prêmios mensais e tal. Mas está rolando lá, vai ter uns programas especiais, né? Assim, algumas gravações só sobre o Cartola. Tem uma enquete para eleger o jogador. Quem deve ser o jogador mais caro do Cartola está rolando também lá no Globosport.com. Quem quiser passa lá, dá uma votada e o resultado sai amanhã, se não me engano, no esporte espetacular. E aí o nego fez uma mediezinha, né? O nego botou um jogador do Flamengo, um do Vasco, um do Botafogo Feminense, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, um do Cruzeiro, um do Atlético, botaram um do Grêmio e botaram o Diego Souza do Esporte. O nego fez uma mediezinha, né? É muita coincidência que a eleição para ver quem deveria ser o jogador mais caro seja exatamente um de cada clube. Mas, enfim, a lista é essa. Diego, obviamente, né? Camilo, Diego Souza, Dudu, Fred, Scarpa, Jadson, Luan do Grêmio, Lucas Prato, o Nenê do Vasco, tinha que escolher mesmo, né? Tinha que botar de todos os times. Ricardo Oliveira e Thiago Neves, né? Só fez uma média, mas aí tem a seleção. O Diego deve ganhar, né? Porque essas coisas de internet, não é assim, é porque o Flamengo, se bota lá qualquer um do Flamengo, Márcio Araújo, estava arriscado ganhar também, porque a nossa torcida é maior e tal. Eu acredito que o Diego vai ganhar essa coisa aí. Eu estou fazendo campanha para o Nego votar, não vota no Diego não, porque senão ele vai ficar carão, aí como é que a gente vai escalar ele? Vota, você não vota essa porra desse chorão do Camilo aí, vota em qualquer um, mas não vota no Diego não, vota no Nenê, pronto, vamos votar no Nenê. Todo mundo, por favor, todo mundo aí, a campanha, Nenê, o jogador mais caro do Cartola para 2017. O Diego não, porque eu quero escalar a porra do Diego, vocês já vão começar a porra do ano fudendo com o meu time, né? Mas tudo bem. vamos falar mais um pouco da vida dos outros, né? Sempre tem esse detalhe. Quanto tempo já tem? 11 minutos. Vai ser grande de novo, hein? Mas tá bom, porque ontem não teve, tá? Amanhã é Páscoa, todo mundo vai ter comido chocolate pra caralho, eu não ia comer, mas está me dando vontade de comer. Então vocês têm tempo de ver a porra do vídeo. O Vasco vai com a força máxima, né? Pra descer na Taça Rio, mesmo porque eu não tenho o que falar, não tenho o que fazer mesmo na vida, não tá em Libertador, não tá em Copa do Brasil, não tá em porra nenhuma, o que resta do Vasco é isso, inspirar a campanha contra o rebaixamento. Apesar de ser força máxima, fabuloso, o homem sem gols está incluído, mas o Fabiano vai jogar. Eu li na primeira página de um jornal, na capa de um jornal, que o elenco do Vasco está fazendo uma união em prol de tentar fazer o fabuloso, fazer o primeiro gol. Mas olha, é muito... é muito meia, se imagina, né? O cara, o Luiz Fabiano, ele tem uma história no futebol, né? Agora o cara foi jogar no Vasco, ainda precisa o time fazer um, sabe, um pulo, assim, um mutirão pra tentar fazer ele sair do... sair do... do jejum de gols aí. E é estranho como é que o setor não foi quebrado, porque ele jogou contra time pequeno, ele jogou em São Genuário, ele não podia ter inventado um pênalti daquele lá, mas é que é um neném que bate pênalti, né? E bate muito bem, diga-se de passagem. Bom, enfim, do Vasco é isso. o Botafogo vai com o time ao Quernantico para a final da Taça Rio, justamente, de forma justificada, já que uma boa parte do elenco, acho que só nove voltaram de lá do jogo contra o Atlético Nacional, aí o Botafogo calou a minha boca, né? Quem diria? Tudo bem que o Atlético Nacional tá desfigurado, mas eu já falei aqui, eu tenho implicância com o Botafogo. Com o Botafogo eu sempre acho que tudo vai dar errado, mas foi lá e ganhou, e na quinta-feira enfrenta o Barra da Seloma, de Guayaquil e uma grande parte do elenco já está lá em Guayaquil treinando e tal, o jogo quinta-feira é nove e quarenta e cinco, jogo de líderes do grupo, hein? Botafogo e Barcelona de Guayaquil com seis pontos, quem diria? Botafogo líder do grupo após os três primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. Foram os três primeiros? O deles também já tá assim? Não, o deles foi só dois. Dois jogos, cada um tem seis pontos. E o Fluminense aguarda para reverter a vantagem que o Goiás botou na Copa do Brasil, ganhou de dois a um, para ver se consegue chegar naquele sorteio onde a elite do futebol será adicionada à Copa dos Nomes, a elite do futebol entre os mil e sete que está participando da Libertadores vai entrar nessa próxima fase aí. Então é isso, 14 minutos e sete, vai ser um vídeo de número noventa e quatro, se não me engano, e não percam por esperar porque o número 100 está chegando e para o número 100 tem uma babaquice, uma babaquice, pelo menos eu vou achar maneiro de fazer, não sei se vocês vão gostar, mas vai ser curtinho, vai ser um videozinho que vai até, eu vou até fixar esse vídeo no, como o primeiro vídeo lá, o vídeo fixado do canal, apresentando o canal e tal, não percam por esperar, prometo que vai ser muito curtinho, vai ser estiloso, vai ser uma babaquice, já sabe que vai vir merda por aí, né? Mas enfim, muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo, uma boa Páscoa para todos vocês, aquele descanso, Flamengo tem Flamengo, Flamengo agora só no outro final de semana e muito obrigado e até a próxima!